Opa, acho que mais uma coisa, quem foi a atriz que você mais gostou de contracenar e qual foi a atriz que você gostaria de ter contracenado se fosse poucos da vida, essa eu não tive a oportunidade de contracenar? Cara, eu contracenei com muitas atrizes, né, as novelas do Lombardi, quando eu fazia, todas as novelas que eu fiz, né, o Lombardi fazia muitas participações, então, cara, muitas, muitas, muitas atrizes eu já, eu já, eu consegui contracenar. Agora, que eu, eu não posso dizer uma, eu amei contracenar com a Adriana Esteves, eu amei contracenar com a, com a, com a Dani Vinicius, que foram as minhas duas pares românticas. Tinha mais barraco, era com a Luana Pelvani, o Luana Pelvani sempre, sempre criou barraco, né. Será que eu tô confundindo os bagulhos? Pode, é capaz, é capaz. É capaz, é capaz, a Luana era mais polêmica que a, que a, que a, é, a Luana Pelvani foi, foi uma, foi minha par romântica também em Quinto dos Infernos. A Luana? A Luana. E ela é difícil de contracenar assim? Não, ela é ótima, ela é ótima. Mas ela tem um barraco, né. Ela tem, ela tem uma, uma, uma personalidade muito, muito marcante, né. Pô, a Luana Pelvani, um dia eu tava no Baixo Leblon, meu irmão, daqui a pouquinho, pô, tava o dado do Dona Bela no Baixo Leblon, daqui a pouquinho chegou a Luana, chamou a polícia, e a polícia foi lá e tirou o dado, porque ela, ela tinha que ter uma distância de não sei quantos metros, que eles estavam separados, aí todo mundo, todo mundo começou a gritar no Baixo Leblon, não tava entendendo o que que era, era isso, ela, 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 ela é foda, bicho. Ela é foda. Ela não dá, ela não tem papo na língua, não. É, meu irmão, ela é foda, bicho. É. E o Scooby, pô, teve um filho com ela, ba, 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 ba. Teve, 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 teve mais. Hein? Três. Três filhos com a Luana? É, são três. E ela não deixou os moleques mandar, é, falar com ele lá no negócio. É, no Big Brother. É, é verdade. Ela é casca grossa, hein, galera. É, é, é. É, é. Os Scooby sofrem, os Scooby sofrem, eu tô torcendo pros Scooby, cara. Não, eles já separaram. Então, mas já separou, mas tô dizendo, mas pô, não deixou os moleques falar com ele lá no Big Brother, sacou? Ele fala muito bem dela, isso eu acho muito legal. Ele fala muito bem, ele fala que ela tem a personalidade dela, mas que eles se dão bem. Não, ela é gente boa, ela só tem, ela tem essa personalidade marcante, ela tem a personalidade mais forte. Ela já tocou o terror contigo alguma vez assim? Não, comigo não, 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 não. Porra, me beijou de língua, porra! Não, a gente fez uma, a gente... Ei, beijou de língua, porra! Chama a Mary! Não, pois é, na época, na época, eu tava solteiro, ela tava solteira também, a gente fez cenas, uma das cenas, uma das cenas mais quentes que eu já fiz na carreira foi com ela. Foi bem legal, uma cena numa árvore no Quinto dos Infernos. É mesmo, bicho? Muito legal a cena. E aí não foi nada técnico? Não, não foi nada técnico, ali foi legal. É mesmo, bicho? É, foi bom. Mas foi em cima do galho? Não, foi encostado na árvore, foi legal. Encostado na árvore? É, é. Tu e a Luana encostado na árvore? É, pois é, foi ótimo. Foi uma cena incrível, foi uma cena bonita, né? Não fica com inveja, não, porque a Luana é linda. Foi uma cena, era linda. Porra, a Luana é linda. É linda, é linda até hoje. Ah, se eu tivesse chance que ela pudesse quebrar pelo menos o meu galho, né? Nessa árvore. Porra, a Luana é linda, bicho. Pois é, pois é. E as cenas não tinha nada de negócio técnico, o bagulho ali servia mesmo. É, a gente, é, porque a gente era solteira, tudo bem, desempregada. A gente acabou tendo um romance, tiveram romance mesmo na vida real? Não, na cena ali. Na vida real a gente tentou ter um trailer rápido, mas não aconteceu. Não rolou? É, mas foi ótimo, foi tudo perfeito. É porque tu não pegava onda, meu irmão. É, pode crer. Pegasse onda. Ondas grandes. Pode ser, tinha que pegar ondas grandes. Ela gosta de atleta, bicho, porra. A Luana Pervano é bonitona, né, Rabelo? Opa. Tu já pegou algum, assim, estilo Luana, Rabelo, assim? Você já teve um romance? Porque você é do humor, né, bicho? É, eu prefiro não comentar, mas assim, mas eu já peguei. Já pegou mesmo, Rabelo? Já, já. Tô bonita, assim. Eu tô do lado aqui, de duas feras, aqui. Ah, porra, falece. Porra, eu, 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 a verdade, eu vou confessar o bagulho aqui agora, meu irmão, que vem dessa lista aqui, que eu fiquei puto. Já fiquei puto aqui, nessa lista aqui, do histórico desse cara. Tá aqui, ó. Foi pá romântico da Xuxa. Que porra é essa? Eu fiz, cara. Que porra é essa? Eu fiz o vídeo. O príncipe da Xuxa sou eu, porra. Eu sei, eu sei. Eu sou o príncipe da Xuxa. Quem fez essa lista aqui? Eu tô falando que você tem concorrência, meu amigo. Porra, eu vou ligar na Xuxa agora, que você tem concorrente. Que para esse aqui. Eu fiz o pá romântico com ela num filme, num filme com a Xuxa. Eu fiz o pá romântico com ela. Que beijou ela? Begei. Quer dizer, begei uma vez. Puta, eu... Aí, nas outras vezes, a gente não teve mais. Mas foi beijo técnico, né? Aí não teve mais beijo. Foi beijo técnico, né? É, é. Fala a verdade. Não, eu tô te dizendo. Porque comigo ela não quis beijar. Não, eu tô te falando. Comigo ela... Na realidade, foi assim. Ela me humilhou. Ela me humilhou. Você, malandro. Eu meti a língua. Eu meti a língua. A Tizuki Mazak falou, beija, você tem que estar apaixonado. Pô, meu irmão, eu não sou ator, não sou ator. Pô, foi lá e meteu a língua. Meti a língua e ela falou, que que é isso, porra? Que que é isso? Aí, Tizuki, corta! Pô, você é louco? Aí, o Tizuki, a Marlene, todo mundo em cima de mim. Falei, porra, não sou ator, não, cara. Porra, meu irmão, tá apaixonado? Mas, peraí. Eu não tô entendendo mais nada. Eu meti a língua. Eu meti a língua, hein? Você não namorou a Xuxa? Fica quieto, você namorou a Xuxa. É, mas agora vai ficar quieto. Você acha que vai ter chance de namorar a Xuxa? Agora vai ficar quieto. Eu não sei, ué. Ô, Pasquinha, vamos lá, bicho. Eu falo pra ele, cara. Vem cá, vamos fazer uma pesquisa aqui. Tu acha, meu irmão, Xuxa namorou Ayrton Senna. Não, Pelé, Ayrton Senna. Porra, o John John Kennedy. E daí? Vava lá em Nova York. E daí? Michael Jackson queria ela. Michael Jackson quiserem ter filho com a Xuxa. Tu acha que Serginho malandro, grugui, ia, ia ter chance com a Xuxa? É, realmente. Ô, Pasquinha, porra, Serginho, eu acho que sim. Tu tem uma lábia boa, tu tá... Não vem com essa, não. Não vem com essa porra. Tu tem uma lábia boa. Agora você me lembrou uma coisa. Eu lembro quando você... Mas me conta você com ela, porra. Não, pera, 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 pera. Com ela não, com ela foi o filme que eu fiz lá. Quem fez isso aqui? Eu, porra. Com ela eu fiz o filme com ela ali, foi tranquilo. Vá romântes da Xuxa como você no filme Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. Isso, isso, isso. Tu achou o tesouro? Ela achou. Então, aí foi o seguinte. Quando você falou que você foi... Como você não era ator, foi a primeira vez que você beijou a Xuxa ou beijou alguma atriz? Nunca tinha beijado nenhuma atriz, não, porra. Nunca tinha. Não. Eu também, quando me tornei ator, que eu fiz a primeira novela lá, Caricoroa, eu lembro quando... Eu tinha que beijar uma... Ai, como é que era o nome da menina? Ai, que pecado agora. Não. Eu tinha que beijar minha pai romântico. Qual era? Caricoroa. Que era aquela que fazia Leninha. Mônica Fraga. Mônica Fraga. Mônica Fraga. Hoje ela é política e tal. Isso, era mulher do... Daquele diretor... Ah, sim, do Paulo Biratã. O falecido Paulo Biratã. Isso. A Mônica Fraga era a mulher dele. E eu não conhecia a Mônica Fraga. E aí, a minha primeira cena da novela que eu fui gravar, que foi em Búzios, e ela era toda... Nossa, ela era a capa da Playboy. Ela era foda, mas linda. E aí, ninguém me apresentou ela antes de gravar a cena. Eu não fui apresentado à Mônica Fraga. Tu conheceu na cena. Aí, eu conheci... E a cena era... Eu chegava nadando, ela tava num deck, num laguinho assim, ela tava num deck lá de pé, de costas pra mim. Eu chegava nadando, subia no deck e ela me beijava. Não tinha nem... Essa era a primeira cena que eu gravei com ela. E não fui... Cara, foi incrível. Não, você não tá entendendo. Eu não tinha... Cara, e eu não tinha... Eu não tinha feito novela ainda. Não tinha feito nada. Não tinha feito cena de... Aí, Serginho, se liga. Eu peguei... Cheguei nadando, subi no deck, ela desceu e... E beijo, 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 beijo. Liga, liga tudo. Tudo. Beijo, 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 beijo. Lindo. Aí, a câmera tava... A câmera longe, né? Meu Deus. A câmera longe. Aí, o diretor falou assim... Agora, vamos colocar aqui a câmera pertinho. Porque aí tinha um diálogo. Eu beijava e depois tinha um diálogo. E, irmão, quando a câmera ficou do lado, assim, da gente... Agora, a ação de novo. Tinha que beijar, sair do beijo e começar o papo. Malandro, quando eu comecei a beijar... A minha língua ia no olho. A minha língua ia lá no... Cara, era uma loucura. O diretor... O diretor virou e falou... Para, 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 para. Você tá louco. Parece o João Kleber. Parece o João Kleber. Para, para, para. Você tá louco. Como assim? Você não pode fazer isso. Eu falei... Por que não? Você não pode mostrar a língua. Porque fica muito grande no vídeo. Porque fica enorme. É, você não pode. Realmente, em novela, você não pode dar aqueles beijão. Não pode. E eu não sabia. E foi o primeiro beijo. Foi o primeiro beijo de novela que eu tomei um expor. Aqueles beijos que lõem a cara, né? É, aquele... Porra, eu beijei mesmo. Pô, a mulher era linda. Eu nem sabia... Primeiro que eu não sabia que ela era a mulher do Paulo Biratã. Que pior ainda, né? Ninguém me avisou. Mulher diretor. Cara, louco. Eu não sabia. Pô, meu irmão, esse cara é louco. Eu não sabia. Mas tem o arzinho para a mulher do diretor. Eu quero que fique claro, que ela também beijou. Puta que... Eu não beijei só assim, não. Ela beijou também. Porra, até bem que ele já faleceu. Porque senão ele já estava cortado. Não. É, não. Mas foi ótimo. Foi ótimo. E o diretor viu tudo também? Não, o Paulo Biratã não era ele que estava dirigindo. Ele era diretor geral. Ele nem dirige a novela. Agora, me diz uma coisa aqui. Só pra gente aqui. Agora, na boa. Não precisa falar o nome de quem foi, não. Qual foi a que você beijou? Que eu soube que tu ficou eretro. O Pinto começou a ficar duro. E, porra, você ficou numa situação... Isso não foi eu que falei, não, tá? Não, tem problema. Eu, ó... Na realidade, foram duas vezes. Se quiser falar o nome, fala. Não, foram duas vezes. É até uma medalha de ouro, né, meu irmão? Eu tô sabendo disso agora, assim. Eu tô sabendo que, porra, aqui tá... Eu tô sabendo que, porra... Tchau.